Olá, eu sou Sonia Bellino, especialista em medicina interna e uma apaixonada por medicina funcional e saúde, longevidade e beleza. Gente, o vídeo de hoje é sobre o envelhecimento e os hormônios. Não percam, ao final dá uma dica para você de como você minimizar a queda hormonal que acontece com a qualidade e quando ela acontecer, como você vai fazer para poder tratar e viver sempre com saúde e bem-estar. Muita gente pensa que a gente envelhece e por isso os nossos hormônios caem. Não, é exatamente ao contrário. A queda dos hormônios, eles desencadeiam um gatilho do envelhecimento, porque são eles que controlam todas as nossas funções metabólicas. Então, com a queda que acontece com uma certa idade, o processo de envelhecimento passa a sofrer um grau de aceleração. Os hormônios, eles são como uma orquestra, tá? Eles trabalham conectados uns com os outros e eles são mensageiros químicos que vão levar um comando para a célula. Por exemplo, uma célula que vai produzir uma lubrificação vaginal. No caso, é o estradiol, que é o hormônio feminino. Então, ele vai atuar nas células da vagina dando esse comando para essas células. E assim trabalha todo o nosso corpo. Existem hormônios que são responsáveis pelo metabolismo, existem hormônios que atuam no nosso humor, existem hormônios que atuam na nossa força, no nosso desempenho, na nossa musculatura. Como a nossa função na natureza é perpetuar a espécie, depois dos 30 anos, não se sabe porquê, existe um sinalizador químico, molecular, nós não sabemos, vai atuar nas glândulas centrais da produção hormonal, que é a hipófise e o hipotálamo. A hipófise vai liberar hormônios que vão atuar nas glândulas periféricas, fazendo com que essas glândulas produzam seus respectivos hormônios. Na hora que esse sinalizador dá o comando que você executou a sua função, que é perpetuar a espécie, então deflagra essa queda hormonal, que não é apenas uma pausa, como a gente conhece a menopausa, ou até mais recentemente difundida, a andropausa. Mas isso acontece com todo o nosso sistema glandular. Então é a tireoide que sofre o fígado na produção do GH, que o GH é importante para a massa muscular, para queimar gordura, para produzir osso, é o hormônio do crescimento. No caso dos ovários, vai haver uma falência ovariana, a queda na produção de estrógeno, então menopausa. No testículo, a queda da testosterona, levando a andropausa. E na suprarenal, que é uma glândula responsável pelos hormônios considerados do estresse, também vai levar a uma pausa com alteração, principalmente entre o cortisol e ideia, e isso vai ser crucial para o seu, que a gente chama de anabolismo, de construção, construção de músculo, de elastina, de colágeno, de ossos, ou consumo, que é o que a gente chama de catabolismo. Eles são mensageiros químicos que controlam todas as nossas funções orgânicas. Então eles controlam o sistema imunológico, deixando a gente mais resistente, mais vigilante aos agentes estranhos, como vírus, bactérias, fungos, e também contra células estranhas, como os tumores, o início dos cânceres. A qualidade do sono, então é bem notório, que com o envelhecimento o sono vai ficando mais leve, mais fragmentado. A atividade sexual, então depois dos 30, 40 anos, a libido, o apetite sexual cai muito, por causa do declínio hormonal. A questão do músculo e força, a composição corporal, tanto que você tem de músculo em relação ao que você tem de gordura, isso é definido pelos hormônios. O seu comportamento alimentar, a TPM, muitas mulheres têm um desejo enorme de consumir doces, sistema cardiovascular, até mesmo a iniciativa, liderança, memória. Todas essas funções são coordenadas pelos hormônios. E aí o que acontece após os 30 anos? Esses hormônios caem, há uma alteração metabólica, uma queda da função, e aí a gente fica muito mais predispostos às doenças. Com o envelhecimento, o que é que acontece? Os hormônios que fazem a construção caem, que são os hormônios anabólicos, e os hormônios que destroem, que aceleram o envelhecimento, que a gente chama de catabolismo, aumentam. E aí a gente vê o reflexo na pele, a gente vê o reflexo nos olhos, na formação da catarata, da degeneração macular relacionada à idade, que é uma doença que pode levar à cegueira central, o Alzheimer, a osteopenia, a osteoporose, e assim vários outros órgãos e sistemas nossos sofrem pela falta dos hormônios atuando sobre esses tecidos. E na juventude, todos os hormônios anabólicos, que são esses aqui descritos, os principais, e quando a gente envelhece, depois dos 30 anos, há uma inversão. A insulina é aquele hormônio que está relacionado ao diabetes e que acelera não só o envelhecimento, mas o aumento de gordura central. Então, por isso que as pessoas, quando estão envelhecendo, elas ficam com os braços finos, as pernas finas em geral, e a gordura se localiza de forma mais central, né? Mais precisamente no abdômen, que não é nada agradável. Que é um paralelo em relação à andropausa. A menopausa aumenta o risco para infarto e AVC até em 56%, e muitas mulheres não sabem disso. Então, é muito importante a reposição hormonal nos primeiros 10 anos de menopausa, porque vai proteger a mulher contra esse risco cardíaco. E os homens também aumentam o risco cardiovascular. O aumento de osteoporose em relação com o câncer, que era para reduzir, já que muita gente imagina que hormônio e câncer têm uma relação direta, mas é exatamente ao contrário. O câncer vai aparecer no nosso organismo, em geral, quando os nossos hormônios começam a declinar. Então, a maioria dos cânceres, eles se processam ao longo dos anos, principalmente depois dos 50 anos. Bom, gente, o que eu queria passar para vocês era desmistificar um pouquinho a questão dos hormônios. Os hormônios naturais que o nosso corpo produz organizam o funcionamento do nosso corpo. Eles são essenciais para a nossa saúde e vitalidade. Então, não é para ter medo de hormônio, não é para achar que o hormônio vai provocar câncer, que o hormônio é um vilão. Então, pense um pouquinho nisso. Vamos às dicas. Para você que ainda é jovem, que não entrou em menopausa, passando dos 30 anos, o que é que é importantíssimo para os seus hormônios regularem de forma natural? É uma coisa muito simples e que independe de qualquer médico. Chama-se sono. Os hormônios, eles respeitam um ciclo chamado circadiano, noite e dia. Então, eles vão ser produzidos e regulados de acordo com a hora que você dorme e a hora que você acorda. E o pico principal hormonal dos hormônios da juventude, eles são produzidos entre 10 da noite e 2 horas da manhã. Então, não é só você dormir 8 horas por dia, e sim você respeitar o ciclo da natureza, que é o escurecer e o raiar do sol. Porque isso era o que acontecia nos nossos antepassados. Então, se você sempre tem uma rotina de sono, dorme sempre no mesmo horário, acorda sempre no mesmo horário, não tem eletroeletrônico no seu quarto, celular, computador, televisão, todos esses eletroeletrônicos, eles vão abafar os seus hormônios, eles vão interferir na produção hormonal. Além disso, a alimentação muito rica em açúcar e produtos industrializados, que vão agir como disruptores endócrinos, vão prejudicar o funcionamento dos seus hormônios. E para aquelas pessoas que já alcançaram a menopausa, já ultrapassaram os 50 anos, não se assustem. Não é porque as suas glândulas entraram em falência, que vocês não têm como minimizar os danos do envelhecimento pela queda dos hormônios. Hoje, existem hormônios chamados bioidênticos, que são hormônios com a mesma estrutura química do hormônio produzido pelo seu corpo. Então, o seu corpo não vai reconhecer esse hormônio como estranho. E ele é muito simples de aplicar. É um creme que penetra através da pele. Espero que essas dicas tenham sido muito úteis para vocês. Aguardem os próximos vídeos, que sempre vai ter muita dica bacana em relação à saúde e prevenção. Um grande abraço e aguardo vocês no próximo vídeo. E aí E aí E aí